O exército russo está a intensificar os ataques na zona leste da Ucrânia. De acordo com o governo local da cidade de Sferonodetsk, as tropas russas atacaram a fábrica Azot, que está a servir de abrigo para centenas de civis. Seis pessoas terão morrido e oito estarão feridas. O inimigo continua a usar táticas de terror contra a população civil ucraniana nos territórios ocupados. Além disso, a deterioração da situação socioeconómica no sul e no leste da Ucrânia continua. No último dia, 16 ataques foram repelidos em Donetsk e em Lugansk. Oito tanques, 22 veículos blindados e um veículo russo foram destruídos. De acordo com Kiev, o exército de Putin terá matado mais 14 civis em três cidades, em Donetsk e em Lugansk. A guerra já dura há quatro meses. Moscou diz que não vai recuar. Continuaremos a operação militar especial até que todos os objetivos sejam alcançados, independentemente da enorme ajuda ocidental ao regime de Kiev e da pressão sem precedentes das sanções. Esta manhã, a Rússia também afirmou ter destruído uma fábrica na zona de Zaporizhia, onde se faziam motores de aviões de guerra para o exército ucraniano. Kiev diz que em Mariupol foram encontrados nos destroços de um prédio 200 corpos de civis. Mariupol é uma cidade irreconhecível, controlada totalmente pelas tropas russas. A fábrica Azovstal, que serviu de abrigo para milhares de pessoas, agora vazia, tem a destruição para contar a história.